Fala nação azulina, sejam bem-vindos, aproveita pra se inscrever pois assim você não perde nenhum vídeo. Clube do Remo, Bonamigo admite erros e quer reação no reparar. Foi a pior partida sob meu comando, disse o treinador sobre o jogo contra o Bragantino. Ele quer superar o baixo desempenho derrubando o Paissandu dentro da casa do adversário, na Curuzu, no domingo. As vésperas de mais um clássico dos maiores times do norte do Brasil, os torcedores dos azulinos foram às redes sociais para mostrar grande preocupação devido ao fraco desempenho do Remo no último jogo contra o Bragantino. A atuação levou a um segundo empate, seguido pelo Campeonato Paraense, quando ficou claro que Leão havia cometido muitos erros na parte técnica e mostrou muitas dificuldades na transição ofensiva. Bragantino e Clube do Remo empataram 1 a 1 na sétima rodada no Parazão após o confronto do estádio de Ogão em Bragança, com o técnico Paulo Bonamigo mostrando sua insatisfação com o fraco desempenho. Segundo o técnico do Leão, essa foi a pior atuação do clube sob seu comando no Parazão 2022. Quando você não consegue se impor na parte técnica, tem que estar de todo o coração. O adversário estava muito motivado, fez muitas dificuldades e marcou pontos importantes. Foi o pior jogo sob meu comando. Vamos corrigir, descansar, jogamos em Paragominas e Parauapebas na quarta e no domingo porque a viagem foi cansativa. Mas tivemos que superar. No geral, foi um dia para esquecer, disse. O gramado do estádio San Benedito, em Bragança, está longe de ser considerado um dos melhores em jogos estaduais. E o técnico disse que as condições do campo não ajudaram no desempenho do time ao longo dos 90 minutos. Bonamigo afirmou ainda que Leão voltou a ter falhas na marcação, só que a área de ataque nunca representou perigo para a equipe adversária. O relvado de hoje não ajudou nenhuma equipe. Foi um jogo reinido, competitivo e com muita marcação. Não conseguimos controlar o jogo, não conseguimos criar volume para pressionar os nossos adversários. Até conseguimos algum tempo. Em geral, um jogo equilibrado não podemos fazer isso. É preocupante quando o desempenho não condiz com o resultado, disse ele. Filho da glória e do triunfo ainda lidera o grupo, e segue invicto na competição mesmo após o campeonato paraense empatar dois empates consecutivos com Tuna Luso e Bragantino. Novamente a vitória, e já estão focados em um duelo com seus maiores rivais, que acontecerá no estádio Curuzu. Quando o empate é bom, como no segundo tempo contra o Tuna, sabemos que estamos melhorando. Mas hoje estamos envolvidos de várias maneiras. Isso afeta os resultados. Mas saberemos controlar e corrigir o próximo jogo. É muito importante que tenhamos que superar isso e tentar recuperar os pontos no Clássico, concluiu. Na sua opinião, o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco? Comente abaixo.